Olha pessoal, aqui estamos no açude Buqueirão de Piranhas, açude Engenheiro Avidos, é um dos maiores açudes, na verdade é o maior açude na Paraíba, aqui no Alto Sertão da Paraíba, porque no Alto Sertão da Paraíba é o maior açude que recebe as águas à transposição do Rio São Francisco, ele tem capacidade para 293 milhões de metros cúbicos, hoje ele está apenas com 98, 100 milhões, essa marca aí, não passa de 100 milhões, e eu vou explicar justamente o porquê, olha essa é a parede do manancial, nessa visão vocês podem observar, ao lado exatamente aqui fica a estação de tratamento, que faz o tratamento de água e laseiras, tem o Rio Piranhas que desce para São Gonçalo, mas antes passa pelo distrito de Gravatá, São João do Rio do Peixe, e tem a parede aqui do açude de Buqueirão, o que está acontecendo? Há uns quatro anos, três, quatro anos, estão fazendo uma reforma aqui na comporta, essa torre branca que vocês estão vendo, é onde está ocorrendo a reforma na parede, foi concedida aí ao DENOX 17 milhões de metros cúbicos para fazer essa reforma, e já vai aí chegando aos quatro anos, só para fazer essa reforma aqui na parede, ou seja, nessa comporta, é modernizar, tirar a comporta antiga e colocar a chamada comporta rabo de pavão, que é aquela comporta cilíndrica, onde quando abre, ela joga água e fica parecendo um rabo de pavão, esse nome é, é apelido justamente pela semelhança, e as comportas novas, que foram inauguradas em 1900 e 77, 75 e 77, essas da lateral que vocês estão vendo, elas estão abertas, então toda a água do inverno de 2024, que daria tranquilamente para encher esse açude sem a necessidade da transposição do Rio São Francisco, ela foi liberada, ela foi liberada, conforme vocês podem ver, e ainda estão, essas comportas ainda estão abertas. Então, o rio está com bastante água, devido às chuvas recentes na região de Bonito Santa Fé, São José de Piranhas, vocês podem ver, nessa direção fica as cidades de Bonito Santa Fé, Monte Aurepso, São José de Piranhas, esses três municípios, as águas escorrem para esse açude aqui, o açude Buqueirão de Piranhas. Então, é justamente essas águas que estão chegando aqui, conforme vocês podem ver nas imagens, é um açude, aqui a bacia do açude, ou seja, a área mais profunda do açude, é a área onde, quando ele está seco, quando ele está bastante seco, menos, digamos que fica, permanece, né, a água aqui. Deixa eu pegar uma distância para que vocês possam ver, olha só. Então, é uma imagem aí muito bonita, é um local também muito difícil de você subir, não é para qualquer pessoa, porque tem uma ladeira muito bruta, não é aquela ladeira que tem, é organizada e tal, aqui é bruta, uma ladeira bastante complicada. E tem essa serra aqui, que geograficamente parece que foi feita justamente para fazer essa parede, porque essa serra, ela vai bater, ela vai até João Pessoa, ela entra no mar, ela desce em busca, ou seja, só aqui que tem esse espaço de fazer essa, de... só aqui que tem esse espaço e foi oportunizado a construção dessa parede. Poderia ter feito ali, olha, ali na frente, olha, certamente economizaria bastante material, né, mas o engenheiro foi muito inteligente e aí fez justamente aqui, porque ali a pressão sobre a parede ficaria muito... é... a pressão sobre a parede ficaria muito forte. E aqui, olha, já amortece o peso das águas, porque as águas já vão... o vento já dá nessa direção, olha, e aí aqui já amortece todo o peso das águas, então não é muito pesado aqui. Enfim, então essas águas estão descendo para o açude de São Gonçalo, é o próximo açude dia, a receber, a gente vê o distrito de Buqueirão, fizeram aí recuperar o campo de futebol, né, vocês podem ver, ó, aí a água sai daqui das comportas, desce e vai em direção a São Gonçalo, mas antes passa pelo distrito de Gravatá, é São João do Rio do Peixe, passa aí pelo distrito de Gravatá, São João do Rio do Peixe e desce para o açude de São Gonçalo, São Gonçalo vai para o açude de... passa por Pombal, o Rio Piranhas desce, aí chega até a barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte, que também está vertendo, está sangrando, e aí essas águas, elas descem para o açude Armando Ribeiro, que é o último açude, a última etapa da transposição do Rio São Francisco, e de lá vai para o Oceano Atlântico, né, de lá desce exatamente para o Oceano Atlântico. Então, é uma paisagem muito bonita, um local muito... é... deixa eu pegar aqui, mas... local que você realmente fica impressionado com a beleza do espaço geográfico, um local realmente bastante... é... é... privilegiado pela natureza. O distrito de Tingeiro Avidos, andou perto, se tornou a cidade, né, ser emancipado de Cajazeiras, que aqui é município de Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba. Deixa eu subir aqui e mostrar essa outra visão aqui, ó, como é bonita. Essa visão realmente é um local... onde você vê a natureza, ó, tem a imagem aqui de Nossa Senhora Aparecida, onde muitos... vêm... rezar... é... pagar promessas... tem também o crucifixo de Jesus Cristo... o pessoal vem aqui... é... logicamente também... rezar, agradecer, né, porque é um local também... onde o pessoal agradece... e ao mesmo tempo... apreciar... essa... apreciar aqui, essa... essa belezura aqui, ó... é... é... não... é... que... que... não é... que... que... Então é isso pessoal, a gente fica por aqui E até o próximo vídeo Olha pessoal, estou aqui em cima da Serra de Buqueirão de Piranhas Onde tem aqui a imagem de Jesus Cristo Crucifixo de Jesus Cristo Quando o pessoal vem, tem promessas, paga promessas Tem vários textos aqui Olha só O pessoal vem, coloca texto Estamos aqui em cima da Serra de Buqueirão Um local privilegiado Realmente muito bonito Esse local aqui Onde vocês conseguem ver tranquilamente O açude de Buqueirão de Piranhas Vamos dar uma subida aqui, tem a imagem aqui de Nossa Senhora Aparecida Aqui ó Imagem aqui de Nossa Senhora Aparecida Você vem Também é um local Chamado turismo religioso Onde as pessoas vêm E aproveita e olha essa imagem aqui ó Maravilhosa O açude aí Buqueirão de Piranhas Realmente um local Bastante bonito Vou mostrando aqui pra vocês O pessoal vem aqui É Acende vela Apaga promessa Olha só E aqui é uma paisagem muito bonita Tem um açude aqui de Buqueirão de Piranhas Você vê essa imagem Maravilhosa Muitas árvores também Pra que você possa Ficar na sombra Descansar um pouco Refletir Meditar Agradecer Porque gratidão É muito bom Ser grato a Deus Por tudo E ver Essa região Esse espaço geográfico Realmente bastante Privilegiado Desse lado Vocês Observam aqui O distrito de Buqueirão A cidade de Souza Nazarezinho Marisópolis Distrito de Vinópolis Tem a região de São João do Rio do Peixe Também E desse outro lado Tem um açude De Buqueirão de Piranhas Tem um açude aí Engenheiro Avidos Açude muito bonito É por sinal O que é isso? Enfim O que é isso? Enfim Açude